Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu, Andrei Ascar, diretamente de mais um CP Responde. E aí? Vocês estão cheios de dúvidas nessa segunda-feira, dia 20 de março. Já é março, as águas de março estão fechando o verão e hoje o verão vai embora, hein? Hoje, às 18h35, começou oficialmente o outono, nesse nosso clima muito doido que a gente já não sabe quando é que chove, quando faz frio, quando faz calor. Está tudo meio bagunçado, mas a única coisa que a gente sabe é que a gente quer correr, por muito tempo ainda. E aí, pessoal? Lembrando, coloque suas dúvidas no balãozinho, beleza? Aqui embaixo. Eu espero que esteja com o dedo lumbado certo, senão é aqui embaixo, beleza? No balãozinho, coloque as suas dúvidas, que é a partir desse balão que eu vou abrir, quando é que está lá e fazer a pergunta a vocês, beleza? Para fazer a pergunta a vocês, responder a pergunta de vocês aqui, para falar sobre corrida, trocar ideia com vocês. Olá, todo mundo chegando, a Carolina Ferraz, a Carol Ferreira, o Verão Uel, cheguem aí! E aí, JG Luzi? Olha o Felipe Paulina aí, estou fazendo fisioterapia para recuperação de uma lesão parcial no menisco. Posso correr novamente? Rapaz, se essa pergunta estivesse no balão, não é que eu ia responder para você? Brincadeira, brincadeira, mas coloca lá a pergunta no balão, beleza? E para quem tem várias dúvidas por corrida, essas coisas, seus treinamentos, casualidades da corrida, vem para o Clube Corrida Perfeita, agora mesmo eu estava em uma live exclusiva com os nossos atletas do Clube Corrida Perfeita para tirar todas as dúvidas deles que estavam surgindo. E por isso, me desculpem vocês, eu cheguei atrasado, porque eu estava lá batendo um papo com a galera, tirando as dúvidas, beleza? E lá também tem o nosso apoio, que funciona o dia inteiro, horário comercial, para tirar as dúvidas pelo WhatsApp que você tenha sobre a sua planilha de treinamento. Então, baixe o aplicativo do Corrida Perfeita e vem treinar com a gente, beleza? Ô Lúzif, bota lá a pergunta no balãozinho, só tem uma pergunta até agora, eu vou lá responder, hein? Bora, vamos ver quem botou aqui no balãozinho. A Glenn S. Navarro. Sou novo aqui, caminho a oito meses e comecei a correr 30 segundos, um minuto. Como começar de fato? Uai Glenn, você já começou, você está correndo 30 segundos, não é? Uai, já está bom, está correndo. É tudo uma questão de referência e de volume, né? Então a gente tem que pensar, você quer correr por quanto? Quanto tempo? Uma hora, duas horas, três horas, vinte e quatro horas? Porque corrida é o momento no qual você apoia um pé, tem uma fase aérea, depois apoia outro pé. Beleza? Só de você já repetir isso, você já está correndo. Agora, pelo tempo que você vai ficar fazendo isso, aí vai repetir do seu treino. Da continuidade, da consistência, da carga que você aplica. E claro, da recuperação também, do seu repouso, porque descansar também é treino, porque não basta a gente só estressar o nosso organismo. A gente tem que deixar ele se recuperar. Beleza? Mas você quer saber mesmo como começar de fato? Depois disso que você já começou? Vem com a gente para o Clube Corrida Perfeita. Lá a gente vai fazer um plano de treinamento certinho, de acordo com as suas possibilidades, tá bom? E bem acessível para todo mundo. Muito obrigado pela pergunta e espero ter te ajudado, galera. Letícia NR. Ó, apareceu um monte de pergunta aqui agora. Pera aí, deixa eu ver a Letícia agora. Nunca corri, perco o fôlego com facilidade, mas sou louca para correr. Ó, Letícia, vamos nessa. Primeira dica é você começar que nem a Glenn que estava fazendo. Dá um trotezinho, caminha, trotezinho, caminha, 30 segundos, 1 minuto. Vai numa certa progressão. Mas o interessante para quem ainda não corre com mais frequência ou com consistência é entender que a corrida é diferente da caminhada, tá bom? A questão do padrão de movimento aplicado. A corrida não é uma caminhada rápida, então a gente tem que se ligar no desequilíbrio do corpo. A caminhada a gente se mantém equilibrado o tempo inteiro com o duplo contato do pé. Já na corrida é interessante que estejamos em desequilíbrio para favorecer o nosso deslocamento, fazer com que a gravidade nos ajude a nos deslocar. Então se desequilíbrio do seu centro de gravidade à frente, opa, para que você vá só apoiando um pé depois do outro para se manter em equilíbrio. É o famoso equilíbrio no desequilíbrio. Beleza? Tem mais dúvidas? Entre para o Clube Corrida Perfeita e a gente te auxilia nesse começo, para que você ganhe fôlego com a corrida. Então valeu. Espero ter te ajudado, Letícia. Mayara Wolf Para quem está tentando ganhar massa muscular, é interessante correr percursos de mais de 5 quilômetros? Mayara, para quem quer ganhar massa muscular, deixa eu tentar ser bem simples para não falar no depende como sempre, mas depende como sempre, tá bom? É que qual é essa massa muscular que você quer ganhar? Quanto de massa muscular você quer ganhar? Porque quem não faz nada, não faz nenhuma atividade, correr já vai te ajudar a ganhar massa muscular. Mas se você já faz musculação, já tem um treino forte, um trabalho de hipertrofia, já vem fazendo isso, esse trabalho concorrente pode até te atrapalhar nesse ganho de massa muscular. Então a gente tem que entender bem para quem é esse ganho de massa muscular, qual é a sua quantidade, para a gente saber se é interessante correr mais de 5 quilômetros ou não. Porque são treinos concorrentes, então um tem que conversar com o outro para que se ajuste, para que se tenha uma ideia de se está atrapalhando ou se está ajudando de acordo com o seu objetivo principal. Beleza, Mayara? Espero ter te ajudado aí com a minha resposta e não te confundido mais. Valeu. Olha aí o Andrei Alberti, só que esse Andrei é com Y. E aí Andrei, também te chamam de André por aí, cara? É, eu sei como que é isso, eu sofro disso demais. Andrei, dica para quem vai correr a primeira meia-maratona? Não é uma pergunta, mas ajuda a nós. Uai, uma dica, cara. Vai na fé, vai dar certo, mente positiva. Não fique pensando no 21º quilômetro, no primeiro quilômetro, nem no segundo, nem no terceiro. Só vai pensando em quilômetro a quilômetro. Crie uma estratégia mental da sua prova, divida em 3 quilômetros, em 4, em 5 frações, em 6 frações, como você quiser achar mais divertido para você, junto com a sua alimentação, junto com a sua hidratação, para que você não fique ansioso, pensando no final da corrida, começando ainda. Aproveite o momento, veja a galera, veja o ambiente, sinta o seu corpo, perceba a velocidade e vá ajustando isso tudo. Beleza? Espero ter te ajudado, Andrei. Rapaz, J.G. Luzi, você me mandou bala aqui nas dúvidas, hein? Valeu, já já eu respondo. Jean Marques, SN, como correr devagar sem machucar os músculos? Machucar os músculos, cara? É só não bater neles, né? Tô brincando, Jean. Mas o machucar os músculos, gerar danos nos músculos, isso vem muito da carga que você aplica sobre eles. Beleza? Você estressá-los, botar uma carga no qual eles não estão acostumados. Então, qualquer corrida que você faça que não atinja esse nível do estresse muscular, do que o seu músculo já aguenta por si, por si só, não vai machucar os seus músculos, né? Não vai ter esses danos. Mas a partir do momento que você joga uma carga, seja correndo da maneira como for, você vai gerar certo tipo de lesão no músculo por conta do seu uso. O como correr devagar sem machucar os músculos pode ser muito mais como correr no volume baixo, porque o devagar pode ser eterno também. Você pode correr devagar e por 24 horas, 30 horas, isso pode machucar os seus músculos também. Mas para não gerar uma sobrecarga maior nos músculos do que o necessário para você se deslocar na velocidade, na direção que você pretende, aí existe a técnica de corrida, né? A questão da entrada do pé, entrar com o pé abaixo do seu centro de gravidade, não flertir, não flexionar muito o seu joelho, trabalhar bem o seu quadril. E tudo isso você encontra lá no Clube Corrida Perfeita, no nosso aplicativo. Todo o conteúdo que a gente tem no YouTube, aqui no Instagram, está lá separadinho para quem faz parte do Clube Corrida Perfeita, para os nossos alunos, para poder desfrutar. E tem muito conteúdo também, gratuito, lá no Clube Corrida Perfeita, baixando o aplicativo, beleza? Vá lá e usufrua desse conteúdo. Se curtiu, entra para o Clube e vamos treinar com a gente. Mas é basicamente isso, basicamente isso. Para você correr devagar sem machucar os músculos, é você gerar uma carga baixa para o seu organismo, trabalhar dentro de uma intensidade baixa nesse treino de corrida. Beleza? Vamos que vamos! Leitura das pessoas Corrida Perfeita 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 Perfeita, estou com dor atrás do joelho. O que será? Amanhã vou fazer ressonância. Amanhã. Beleza, Márcia Bom, esse é um bom ponto Você buscar avaliar junto a um ortopedista Nesse caso ele já te passou uma ressonância Para dar uma olhada, para ver o seu joelho Não sei se você chegou a conversar com ele Porque seria interessante para trazer esse diagnóstico Observar o que você está fazendo Porque atrás do joelho pode ter muita coisa Existem alguns músculos que passam por ali Alguns ligamentos que você pode estar sentindo Então existe alguma musculatura que possa estar sendo sobrecarregada Por conta da sua posição de corrida Pode ter, pode ser Mas muitos médicos não querem saber de como você corre Como você está estressando um músculo Para ver se é isso que está ocorrendo Mas talvez ele também tenha feito essas perguntas para você E eu não sei E ele já te passou a ressonância Certamente o seu médico vai ter um melhor embasamento Para falar sobre essa dor atrás do joelho Do que eu Porque dor atrás do joelho pode ser muita coisa Eu posso estar aqui chutando um monte de coisa Às vezes você confia no que eu estou falando Porque eu sou o cara do Corrida Perfeita Que tem um monte de seguidor no Instagram E o seu médico não é E eu estou errando redondamente Ele sabe o que está fazendo Então você está no lugar certo Mas pode ser um monte de coisa Essa dor atrás do joelho Mas você fez o certo Que é cuidar disso E investigar essa dor atrás do joelho Beleza? Valeu e me desculpa Se eu não te dei uma resposta assertiva Márcia Vamos a JG Luzi Corrida Intervalada ajuda a melhorar o pace Claro que sim Quantas vezes por semana É bom fazer musculação Para fortalecer o joelho Bom Essa eu vou parecer até meio ignorante Mas é só porque já foi ignorante comigo Mas eu entendo esse negócio aí Eu não vou perpetuar a ignorância não Mas é só para a gente ficar claro Que quem faz força é o músculo E não o joelho Então a gente está fortalecendo A musculatura Que trabalha na articulação do joelho Então esses exercícios Acabam fortalecendo a articulação Por deixar os músculos mais fortes Está vendo? Então a gente acaba fortalecendo o joelho A gente fortalece a articulação Esses idiotas não sabem conversar direito Fazer o que? Bom Então Fortalecendo o quadríceps Fortalecendo os posteriores de coxa Até mesmo fortalecendo a sua panturrilha Você ajuda a deixar no seu joelho forte Um joelho mais estável Ajustado por assim dizer Agora quantas vezes você vai fazer por semana Depende da carga Da intensidade no qual você aplica Com essa musculação Sobre que musculação a gente está conversando Porque se você for lá para a academia E fizer só membros superiores Não vai te ajudar em muita coisa Ou então se você ficar fazendo só os exercícios Adutores e abdutores Do seu quadril Também não vai te ajudar muito A fortalecer lá os músculos Que trabalham no joelho Então isso tudo tem que ser observado Para saber quantas vezes Se faz treino de força Mas eu sugiro duas vezes por semana Tá bom? No treino certinho Para seus membros inferiores Para o quadríceps e tudo mais Então valeu Obrigado pelas perguntas J.G. Luzi Ou Luzi Não sei o pronúncio Me desculpe Felipe M. Paulini Estou fazendo fisioterapia Devido a uma lesão parcial no menisco Ainda não estou 100% recuperado Meu joelho dói ainda um pouco E estala Posso correr normalmente? Enquanto você está em crise, Felipe Eu não aconselho a correr Quando você for liberado 100% da sua fisioterapia Aí sim eu acho que pode voltar Uma vida normal com a corrida Porém contudo Entretanto É bom Você vindo de uma lesão Já fazer toda essa recapitulação Aproveitar que o seu nível De condicionamento está baixo E começar realmente devagar Reavaliando a sua postura Na corrida Sua técnica A maneira como você aplica a carga Para que você não sobrecarregue O seu joelho Não sobrecarregue O seu menisco Porque a depender da maneira Como você corre Você pode sim Gerar um estresse maior No seu menisco No seu joelho Como um todo Beleza? Então é bom fazer esses ajustes Para que o seu joelho fique bom E você não estresse mais depois Portanto Está doendo? Calma lá Espera Te acalme Deixa a fisioterapia liberar Aí você faz todo o passo a passo Porque A não ser que você tenha um compromisso Com a ação silvestre No final do ano Que você tem que ganhar E você já tem que voltar a treinar E você vai treinar com dor Aí pau na máquina Mas se não for essa A opção Se é só uma questão de saúde mesmo Que você quer trabalhar Na sua corrida Então te acalme Vá aos poucos Trabalhe direito A sua recuperação E vá gradativamente Aumentando a sua carga De trabalho Na corrida Beleza? Espero ter te ajudado Felipe E se você quiser alguém Para te ajudar nisso Já sabe onde encontrar a gente Vem para o Clube Corrida Perfeita Baixe o aplicativo A nossa app Lá no Apple Store Ou então na Google Play E a gente acabou de fazer Uma nova atualização Está cada vez melhor Esse aplicativo Vamos que vamos Carol Figueira Sinto muito a dor No tibial lateral E abaixo da panturrilha Nos treinos Algum exercício específico Para fortalecer Tibial lateral Esse é o tibial anterior Carol É o lateral mesmo E abaixo da panturrilha É Tá Baixo da panturrilha Seria o sóleo Seria mais próximo Ao tendão É De toda sorte Os exercícios Que podem te ajudar Com isso São os exercícios Estabilizadores Do seu tornozelo Para você fazer A inversão A inversão Do pé Tá Tanto quanto Os exercícios Dos pés Para você fortalecer Os músculos Intrínsecos Dos pés Podem te ajudar Com isso Mas outra Mas outra questão Do tibial lateral Muito a frente Isso Acaba facilitando Essa frenagem Uma carga maior No nosso tornozelo Na canela E muitas vezes Até na panturrilha Aí a panturrilha Tem que observar Para ver se você está Tracionando no final Saindo e empurrando o corpo Com a pontinha do pé Por assim dizer Isso também gera uma carga Extra na panturrilha Que às vezes É desnecessário De acordo com a velocidade Que você está Então Tenta observar Essas coisas Para Ver se eu consigo Te ajudar Você se ajudar Também Para diminuir Essa dor Observa Sua técnica E fortalecimento Beleza Carol? Espero ter te ajudado Bom Eu acho que por hoje Essas são as perguntas Já são 19h52 A galera Continua dando Tchauzinho Eu vou dar Uma cenada Para geral E aí galera Cenou 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 Uhul Bate aí Hi-fi Valeu Andinho De nada Carol T Silva Ó Valeu Tem gente Querendo falar Comigo no vídeo Será que eu falo Será que o colo Chama a galera No vídeo aqui Eu fico só no Hi-fi 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 E aí Márcio Quer trocar uma ideia? Ou apertou o botão errado Hi-fi aqui Para a galera Beleza Até a Pathy Nunes Entrou aí Eu já dei um hi-fi Para ela Tem dúvidas E aí Pathy Vamos nessa Para a corrida Então Porque ó Estamos chegando Em abril É Abril já chegou Cara Meia Maratona De São Paulo Maratona Internacional De São Paulo Tá chegando Uma prova Bombada Que aí vai ter 21km 42km Se eu não me engano Também vai ter 5 e 10 Lá no Ibira Vai ter a galera Do Corrida Perfeita Lá Representando Se divertindo Vai ser show Vai ser show de bola Essa provinha Eu acho que vai ser Maior E daqui a pouco Vai começar Aquele ciclo De provas Maratona do Rio De Janeiro Já para junho Eu já estou Com a cabeça lá Porto Alegre Daqui a pouco Vem as do Nordeste No segundo semestre Que são iradas também Ó Apareceu aqui Um monte Vou só Hi-fi Para a casa De pizza Eu quero a minha De mussarela Valeu E ainda não há Perguntas Mas apareceu Um monte De perguntinhas Lá Quem estiver assistindo Poder enviar Perguntas Por aqui Então Acabou as perguntas Só hi-fi Para a galera Floripa Em agosto Isso mesmo Outra prova Fantástica E a de Floripa Vai ter o desafio Também Que nem Do Rio Porto Alegre Também está fazendo isso A galera Viciou na corrida Agora quer correr tudo Eu quero dobrar Eu quero ser o monstrão Fazer 21 num dia 42 dias no outro Daqui a pouco Vai ter o povo Fazendo o pateta brasileiro Vai ser a corrida Do Zé Carioca Faz 5, 10, 21, 42 Seguido Uma prova da outra Cor Márcia Cristina Como faz para comprar Uma camiseta Corrida Perfeita Olha Márcia É só aos alunos Do Corrida Perfeita Então Entre para o clube Corrida Perfeita E lá na nossa loja Está disponível A camisa do Corrida Perfeita Tá bom? Valeu Bom gente Manaus Amazona Rapaz Agora me veio a cabeça Maratona de Manaus Aquele calor Aquela umidade Aquela pressão Na cabeça Uma das maratonas mais difíceis Que tem para se fazer tempo Eu diria que é até impossível Uma prova de fazer tempo É a de Manaus Bom gente Vou encerrando então Por aqui hoje Lembre-se sempre De quem quiser Quem tiver dúvidas Coloque no balãozinho Segunda-feira que vem Eu estou de volta Preparem suas dúvidas Manda para mim Que eu mato no peito E sai jogando Valeu galera Aquele abraço Fiquem bem Bons treinos Boas semanas E vamos que vamos Lado a lado Rumo à Corrida Perfeita Valeu Lado a lado